Você sabe falar envergonhado, com vergonha em inglês? Pois é, a gente tem três palavras em inglês que você pode usar nessa situação, que são shy, ashamed e embarrassed. Só que o jeito de usar cada uma é diferente. Então, nesse vídeo eu vou te explicar direitinho como usar essas três palavras pra falar que você está envergonhado ou com vergonha de alguma coisa. So, let's get started! E se você tá chegando aqui agora, já deixa o seu like e se inscreve aí no canal. É só clicar aí embaixo no botãozinho inscrever-se e clica no sininho também pra você ser avisado quando a gente postar um novo vídeo. Bom, então vamos lá. A palavra ashamed, em inglês, ela é usada pra você falar que você está envergonhado de alguma coisa que você fez, geralmente alguma coisa errada, alguma coisa que você não deveria ter feito e agora você está com vergonha, está envergonhado dessa situação. Como se você falasse que você está se sentindo culpado por isso, por alguma coisa que você fez ou até por alguma característica que você tem. Por exemplo, eu poderia falar assim I'm really ashamed of what I did. I shouldn't have taken the money. I'm really ashamed of what I did. I shouldn't have taken the money. Eu estou muito envergonhado do que eu fiz. Eu não deveria ter pego o dinheiro. Então aqui a pessoa pegou um dinheiro que não era dela e depois ela se arrependeu, está se sentindo culpada, está se sentindo envergonhada de ter feito isso. Então esse sentimento de culpa que você não deveria ter feito aquilo, você está com vergonha da situação, aí você fala ashamed. E aí você sempre vai usar assim I am ashamed of or he is ashamed of. A estrutura é sempre essa. Verbo to be ashamed you of. Vai claro, o of é a preposição que você usa se você vai dar continuidade na frase. Não é se você falar só, ah, eu estou com vergonha disso, estou envergonhado. I am ashamed. I am ashamed of myself. I am ashamed of myself. Eu estou com vergonha de mim mesmo. Não é nada para se envergonhar. Os erros são uma parte essencial do processo de aprendizagem. Você não precisa ter vergonha de cometer um erro em inglês. Faz parte do processo de aprendizagem. Hey, you should be ashamed of yourself. You should be ashamed of yourself. Você deveria ter vergonha de si mesmo. Estou dando uma dura no cara que fez alguma coisa errada, que é vergonhosa, então eu falo isso daí. Cara, você deveria ter vergonha disso que você fez. Você deveria ter vergonha de si mesmo. Bom, então você já entendeu como usar ashamed. Agora a gente vai ver uma outra situação. Mas se você está gostando e quer continuar aprendendo inglês de uma forma lógica, passo a passo, em breve eu vou abrir as inscrições para o curso do Manual do Inglês. Esse é o nosso curso online completo. Se você quiser saber mais detalhes sobre o nosso curso, entra aí no grupo do WhatsApp, nosso grupo VIP. Tem um link aí na descrição do vídeo. E aí você entra lá e aguarda que em breve eu passo mais informações por lá. Agora, se você estivesse, por exemplo, aqui numa sala de aula, aí eu chamo você aqui na frente para falar alguma coisa. E aí você vira para mim e fala, Ah, teacher, eu tenho vergonha. Então esse ter vergonha aqui significa que você não se sente bem em falar em público, por exemplo, ou falar na frente de um grupo. Nessa situação, eles vão usar a palavra shy, porque shy é tímido. Você tem essa vergonha porque você é tímido, né? Você não gosta de se expor. Você fica nervoso, com medo. Então essa sensação, essa ideia é shy. Aí eu falo para você, Por que você não conversa com ela? Why don't you talk to her? Aí você fala, Ah, eu tenho vergonha. Eu sou tímido. Você fala, I'm shy. I'm shy. He's shy around strangers. He's shy around strangers. Ele fica tímido, ele fica envergonhado quando está no meio de estranhos. He's too shy to talk to girls. He's too shy to talk to girls. Ele é muito tímido, tímido demais, né? Muito envergonhado para falar com as garotas. Don't be shy about talking in front of people. Não seja tímido, não fique com vergonha de falar em frente às pessoas. Jack finally overcame his shyness and asked Jane out. Jack finally overcame his shyness and asked Jane out. O Jack finalmente superou a sua timidez, né? Que é shyness. E chamou a Jane para sair. Tem mais uma palavra que costuma confundir quem está aprendendo inglês, que é embarrassed. Embarrassed. Porque muita gente fica traduzindo como embaraçado. Não é bem isso. Embarrassed é quando você se sente envergonhado no sentido de constrangido com a situação. Você fica incomodado com alguma situação. Por exemplo, He made her feel embarrassed with that question. He made her feel embarrassed with that question. Ele fez ela se sentir envergonhada, incomodada ou constrangida com aquela pergunta. O cara fez uma pergunta para ela e, pô, uma pergunta que ele não deveria ter feito, né? É uma pergunta constrangedora. An embarrassing question. Então, o embarrassed, acho que a melhor tradução seria constrangido. E embarrassing, constrangedor. Então, é importante que você entenda a ideia da palavra, porque a tradução depois tem várias possibilidades quando a gente fala em português. Oh, I feel so embarrassed. I feel so embarrassed. Então, eu estou me sentindo tão constrangido, tão envergonhado. Mas por quê? Por que eu falaria embarrassed, né? Por que eu estou me sentindo embarrassed? Porque eu fiz alguma coisa que, cara, que não foi legal, né? Sei lá, eu estou numa festa e, de repente, eu escorrego e me sujo todo com a bebida. Pô, que situação chata, constrangedora, né? Que você fica com vergonha. Então, esse tipo de situação que acontece, você vai se sentir embarrassed. E a situação é embarrassing. É uma situação constrangedora, que dá vergonha. A very embarrassing situation is, for example, when you fall down on the sidewalk in front of a store and everybody's looking at you. Então, uma situação bem constrangedora é quando você cai na calçada, no meio da rua, em frente de uma loja e está todo mundo olhando para você. Ou, às vezes, a pessoa te faz uma pergunta, que é uma pergunta chata, né? Você não queria falar sobre aquilo, não queria responder sobre aquilo. Então, é uma pergunta constrangedora. An embarrassing question. Ok, guys. E eu vou deixar aqui do lado um outro vídeo para você dar uma olhada. É um quadro que eu faço com os meus filhos, onde a gente faz alguns projetos e experiências e aprende inglês ao mesmo tempo. Então, dá uma olhada lá e depois me diz o que vocês acharam. And I'll see you next time.